Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do American Truck Simulator. Partiu para mais uma viagem. Plaquinha de nevada, ó. Tamo com esse Keyword aí. Preitão bonitão, hein? Olha que legal a empresa aqui. O dever de estar estacionado. Poxa, esse interior tá show de bola, hein, cara? Os detalhes de madeiras aí, marronzinho e eu curto, cara. Esse interior creme. Chique, mano. Vamos embora. Partiu mais uma viagem aí. Opa. Ó, outro caminho igualzinho, ó. Da mesma cor. Maçaneta cromada. Top, hein, cara? Isso aqui vai ser um top. Bom, vamos sair daqui da cidade de L. Vamos fazer uma viagem aí de 300km, hein? Nossa, tirou um fino ali, hein, cara? O que é que tamo transportando? Bom, tamo transportando aí um tanque reserva. Carga leve, 10 toneladas só. Vamos para Jackpot. Para a empresa Sunshine. Vamos embora, mano. Vamos ganhar 2.700 dólares. Frete bom, hein? Se não me engano, é a última cidade aqui de Nevada. Que a gente vai conhecer aí. O que faltava, né, mano? As outras a gente já explorou tudo. Agora só faltam algumas na Califórnia. Eu vou tomar cuidado pra não bater, que eu quero o máximo de XP, cara. Porque pra gente avançar logo de level. Tô precisando ir pro nível 6. Level 6. Se não me engano. Porque a maioria dos mods, cara, quando começa a personalizar o caminhão, eu não consigo comprar porque só é permitido no nível 6. Eita, fechou, fechou. Para, para, para. Ó, cadê lá, cara? Carro feio, cara. Estrelezinho aí. Abriu, vambora. Carro convencível. Computadores indo bordo. Tamo bem no combustível. Não vou precisar abastecer, não. Vambora, mano. Quero sair logo dessa área urbana aqui. Pra gente começar acelerar, né, mano? Tá muito trânsito aqui. Tamo saindo dos limites da cidade. Vamos ver como é que vai ser o local da entrega, né, cara O do vídeo passado foi legal, hein, velho Entregamos na obra, cara No meio da pista, assim Se você perdeu, procura aí o último episódio Dá uma olhada na playlist e tal Foi legal, mano Pra mim foi inédito Eu não sabia que tem esse local de entrega, não Uma pista simples assim com a obra, cara Foi lá o local Show de bola E o estacionamento ainda foi perfeito, modéstia à parte E finalzinho de tarde, é isso mesmo E vai anoitecer, cara, daqui a pouco Desertão de nevada E nada dessa DLC sair, né, cara É o estádio do Arizona, se não me engano Que me falaram Também eu não ando com o tempo, cara, pra procurar nada, mano Tô sem informações nenhuma, cara Quando é que vai ser lançada, tal Como é que tá Mas vai ser mais um estado, assim, deserto, mano Paisagem de deserto Paisagem de deserto Nossa, cara, foi... Não, mano, é uma mulher, hein Olha isso, cara Vocês viram, mano? A mulher freio de vez quase que o pato, cara Se bem que eu tenho que manter a distância, mas mesmo assim, né Tá anduintecendo, não sei se eu vou parar pra dormir Vamos ver Vai depender da viagem Cara, esse caminho é muito bonito Essa grade dele cromada, eu curto, cara E esse interior tá top Um GPSzinho só de boas É uma pena que aquele mod de trânsito que eu tava usando antigamente não tá pegando mais, né Pô, o mais gostei foi aquele dos bombeiros, cara E as ambulâncias que a serem ligadas passando no trânsito Era bem legal Ó um jato Eita, velho Ficou deserto aqui Cadê o povo, mano? Olha lá, isso aqui tá me lembrando o GTA V, cara Ó Essa região aqui me lembrou o GTA V, mano Aqueles interior ali Perto da prisão, tá ligado? Onde tem um hangar do... E tem uns aviões abandonados Me lembrou aqui lá Tô mandando a quanto? Ó, tô mandando bem, mano O limite é 113 quilômetros Tô mandando a 130 quase Vamos aproveitar, né Não tem carro E sim, cara É 113 quilômetros Eu investi aqui Eu tirei de milhas Botei em quilômetros Então esses 103 que vocês estão vendo no GPS aí Não é milhas É quilômetros Se fosse milha Obviamente já tá menos Em milha só tá um... Em milhas Coisa americana só tá um horário Que não tem como mudar E o negócio do combustível Eu acho que tá em galões também E não em litros Olha que bacana Cidadezinha aqui Opa Reduz, Reduz Ah, vai Vamos terminar a noite 100 quilômetros Cusina feia Cusina de Kombi Deixa eu ver quantas horas eu tenho Pra entregar Então 7 horas Foda-se Vou parar pra dormir Ah, mano É do outro lado Tô fazendo merda aqui Pera aí É pra entrar por aqui Ó, troco Ó, acho que legal, cara Pra lavar o caminhão Pena que não funciona no jogo, né Ah, eu vou dormir Se atrasar é problema Eu tenho 7 horas Geralmente ele dorme mais Vambora Tem que sair de dia, né Cara Dá uma olhada É, vamos chegar tarde Mas sem problemas Isso eu não vou perder XP Eu acho Eu perco dinheiro Quando chegar tarde Ó, que legal, cara Eles deviam ter um sistema Deviam inventar um sistema Aqui, né, cara Pra Já que fizeram o sistema De balança Podiam ter feito, né, cara Ó lá Adicionaram um lava Lava jato aí, né, cara Só pra caminhão De troco watch Porém é uma pena Que não funciona, né, cara Já pensou, mano Seu caminhão sujo Você entra aí Seu lavadinho, cara Igual as balanças Que aparentemente Não tem funcionalidade Funcionalidade nenhuma No jogo, né Separa Pés Entre aspas E vai embora Podiam ter feito Sistema aí Ó lá Ia ficar bacana Ó lá O limite aqui É 70 milhas 113 quilômetros Vamos embora Já estamos próximo aí Ainda mais que é deserto, né, cara Eu sei legal se sujasse o caminhão A polícia aí, ó Valeu, polícia E olha o que é E aí E aí Onde é que é que é? Onde é que é? Da hora a paisagem por aqui, um pouquinho de inverno Olha, já chegamos na cidade mas ainda não desbloqueou Esquisito Ah, agora sim, jackpots As casinhas de trailer Opa, tem que entrar aqui Ah, esse cara aqui já melhorou hein, olha quanto carro Olha que bonito cara Olha os caras fazendo entrega Caminhãozinho pequeno Caminhãozinho abandonado ali Chegamos Olha a empresa, parece uma fazenda Cadê o difícil, 40 XP Boa Vamos lá, vou tentar estacionar com essa câmera interna Jogando no teclado, vai ser uma beleza hein Ah, meu irmão Não vai dar não Com a câmera interna Não vai dar não Que eu vou ter que fazer tipo uma baliza ali, tá ligado Pra poder entrar a carga Com a câmera interna não vai dar não, ó Temos que estacionar quase dentro do galpão ali Vamos lá Vamos ver se ainda estou com o prato Vamos ver se ainda estou com o prato Tô todo errado Eu vou jogar lá no fundo Ó Que pular mano, ó É de terra aqui, cara Só agora que eu percebi Levantou o coelhão, ó Vai ter que colar o máximo possível aqui Pra poder jogar a carga lá do lado direito Boa Agora vai Estessa tudo E vambora Vamos na calma aí Estacionar Estacionar a paciência Alinha a carreta E já vamos quebrando Agora pro lado esquerdo Sempre de olho lá no finalzinho dela Que mané por lá, cara Vou lá pros fracos Tem que tentar estacionar Boa Boa Ainda fui muito, hein Ainda passei do ponto Tá de boa Isso aí O máximo possível Pra trás Que aí eu dou uma puxada aqui E eu alinho certinho A cara Boa Acho que tá bom Dá uma alinhada no caminhão Já era, pessoal Tá dentro Praticamente As marcas de pneu aqui, ó De outros caminhões Boa Boa Foi tão difícil, não Aí, boa garoto Não foi tão difícil não Aprenderam né mano, mais ou menos Algumas dicas aí né No volante é obvio que é mais fácil né cara Eu jogo aqui no teclado Vamos lá ver quanto é que a gente ganhou Se a gente subir de nível Chegamos tarde Perdemos dinheiro Ah não, perdemos XP cara 22 Ah não ia fazer falta Fica pra próxima viagem aí né pessoal Tempo passado desse nível 5 Mas é isso aí, eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixe seu like, seus favoritos Até a próxima, valeu, falou E se você quer que eu tenha gostado Se você quer que eu tenha gostado